Viagem astral para iniciantes. O guia de oito passos. A viagem astral, também conhecida como projeção astral, é outro termo para o que é comumente referido, como uma experiência fora do corpo. Pode ocorrer durante a vigília, e durante o sonho lúcido. Uma projeção astral é onde a mente consciente deixa o corpo físico terreno e entra em uma dimensão paralela. É uma entrada na consciência. As pessoas são capazes de experimentar seu verdadeiro ser. Se você é iniciante, siga este espaço simples, para aprender a estado completo de relaxamento. Todo mundo tem a capacidade de projetar astralmente, mas a maioria das pessoas não tem consciência, crença ou compreensão para realmente fazê-lo. Existem diferentes formas de projetar. Algumas pessoas imaginam puxar e escalar uma corda, seu corpo interior é puxado para fora de seu corpo físico conforme você sobe cada vez mais na corda. Ignore todos os outros sentimentos, e concentre-se apenas em subir cada vez mais na corda. Você deve estar relaxado quando fizer isso. Ao subir mais alto, você sentirá que começa a vibrar. Continue e você deixará seu corpo abaixo, encontrando-se pairando acima. Outras pessoas usam técnicas de visualização no começo para ajudá-las a aprender como fazer projeção astral. Tendo relaxado completamente o corpo, visualize-se flutuando para fora do corpo. Acredite que isso vai acontecer, invoque intensamente os sentimentos desse acontecimento. As vibrações começarão. Continue imaginando-se flutuando livre de seu corpo físico, até que você realmente flutue para fora dele. Outro método é imaginar um objeto fixo e imóvel. Veja isso em sua mente, e imagine estender a mão, e segurar esse objeto, usando-o para se libertar de seu corpo. À medida que sua tração se torna mais forte, você deve sentir-se movendo cada vez mais perto do objeto, até que finalmente o alcance, e esteja fora de seu corpo. 4. Sons. As batidas binaurais podem ajudar até mesmo as mentes mais obstinadas à projeção astral. Esses sons afetam a frequência das ondas cerebrais, e podem ajudar nas viagens astrais. Elas devem ser ouvidos com fones de ouvido, pois diferentes sons são enviados por cada ouvido, para atingir os diferentes lados do cérebro. 5. Não tenha medo. O medo de deixar seu corpo, pode ser uma das principais razões pelas quais você acha que não pode. Você deve abandonar todo o medo. Durante a projeção, o corpo astral, e o corpo de carne e osso, estão ligados por um fluxo de energia, muitas vezes chamado de cordão de prata. Você está completamente seguro, e não pode se perder. Além disso, durante o processo de projeção, ocorre uma paralisia parcial. Iniciantes não devem ter medo disso. Não existe uma hora do dia, que seja melhor para a projeção astral, embora a maioria das pessoas, prefira projetar a última hora da noite, ou a primeira hora da manhã. Como iniciante, esteja ciente de que colocar-se em um profundo estado de relaxamento na última hora da noite pode fazê-lo dormir, e, assim, torná-lo incapaz de realizar uma projeção naquele momento. 7. Projeção. É possível que uma viagem astral aconteça espontaneamente. Para a maioria das pessoas, porém, elas devem tentar, se projetar intencionalmente. Os níveis de vibração, são aumentados para permitir que as pessoas explorem conscientemente diferentes reinos. 8. Retorno. A projeção pode durar de alguns segundos a algumas horas. Eventualmente, porém, a consciência deve retornar ao corpo que deixou para trás. Para entrar novamente em seu corpo, concentre-se em seu núcleo, e imagine-se sendo puxado de volta para dentro. Quando seus dois eus se fundirem novamente, você provavelmente se sentirá um pouco tonto. Isso é completamente normal, e, após alguns instantes, você voltará ao normal. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. E aí E aí E aí E aí